Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Se você ainda não baixou o e-book Como Estudar, esse e-book aqui, ele é gratuito. Mais de 70 mil pessoas já fizeram download. Se você não baixou, baixa agora, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link escrito assim, Baixa o e-book Como Estudar. Você só precisa clicar no link e depois cadastrar o seu e-mail. Depois de cadastrar o seu e-mail, você vai ser direcionado para a página do download do e-book e depois você vai começar a receber os materiais do método Como Estudar. Você vai receber a aula sobre os 10 mandamentos do estudante, você vai receber a aula sobre a memória e revisão dos estudos, você vai receber a aula sobre o gerenciamento do tempo de estudos, você vai ser convidado a participar da jornada heróica do concurso, da jornada heróica do estudante, vai ser convidado a participar do grupo fechado do método Como Estudar. Então, para receber tudo isso, você só precisa fazer o download do seu e-book cadastrando o seu e-mail. Mas, vamos lá. A pergunta que eu vou responder hoje é essa. Professor Rubens, quanto tempo eu preciso estudar por dia? Quanto tempo? Essa pergunta eu ouço de forma recorrente. Muito bem, eu vou dar mais desperto. Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Qual é? Meu amigo, quanto tempo você tem para estudar? Quanto tempo você tem? Então, não adianta eu falar assim, é bom você estudar 5 horas por dia, porque você só tem 15 minutos. Então, se você só tem 15 minutos para estudar, o tempo ideal para você estudar é 15 minutos. É o tempo que você tem. Não adianta a gente querer ser mais realista do que o rei. Então, a resposta é essa. O tempo ideal para você estudar é o tempo que você tem. E se o seu tempo for muito exíguo, se você tiver muito pouco tempo, você não pode desperdiçá-lo. Porque se você tem 15 minutos por dia, 15 minutos por dia durante a semana vai dar quase 2 horas de estudo, 1 hora e 45. Se você souber aproveitar isso, a sua constância vai fazer milagre com a sua aprendizagem. Então, o importante é que você aproveite bem o tempo que você tem. Agora, eu tenho certeza que você tem muito mais do que 15 minutos disponíveis para você estudar por dia. Mas, professor Rubens, não tem assim um tempo ideal, um tempo que seja minimamente suficiente? Porque, no fim das contas, eu até tenho bastante tempo, eu consigo organizar o meu dia, eu tenho uma certa autonomia. Efetivamente, eu tenho que estudar... Será que eu tenho que estudar 8 horas por dia? 10 horas por dia? Bom, então vamos lá para o SSS. Se você tem me acompanhado, você sabe que eu venho falando das orientações daquele estudo, daquela pesquisa australiana chamada Science of Student Success, ou seja, Ciência dos Estudantes de Sucesso. E lá, eles pesquisaram a conduta, o comportamento e os hábitos de estudos de 400 estudantes que tiveram notas altíssimas no exame final do ensino médio australiano. E eles perceberam que lá, esses estudantes, eles falam top students, os top students, os estudantes de sucesso com notas superiores a 98, 98, 99, 100, tá? Esses estudantes com notas superiores a 98, eles estudavam por dia, em média, de 2 a 4 horas e meia. De 2 a 4 horas e meia por dia. Por dia. Sem contar tempo de aula, tá? Isso aqui era tempo de estudo pessoal. E, nos fins de semana, esses top students, esses estudantes de sucesso, eles estudavam, em média, de 4 a 8 horas por fim de semana. Ou seja, estudavam 4 horas no sábado, mais 4 horas no domingo. 8 horas no fim de semana. Então, esse valor foi o valor encontrado nessa pesquisa dos estudantes australianos que tiveram esse ranking altíssimo no exame final do ensino médio deles. E isso pode servir pra qualquer pessoa que esteja se preparando pra um concurso público, que esteja se preparando pra um vestibular, tá? É um tempo razoável e parece que esse talvez seja o tempo ideal de estudos para quem tem tempo disponível. Ah, professor Rubens, eu não posso estudar 5 horas por dia, 6 horas por dia, 7 horas por dia? Pode, claro que pode. Se você tem todo esse tempo disponível, você pode estudar todo esse tempo diariamente. A questão que você tem que avaliar é se você consegue estudar 7 horas, 8 horas com qualidade. Não adianta estudar muito e aprender pouco. Você tem que estudar com qualidade. Então, sobre esse ponto de vista, é melhor que você estude menos e aprenda mais. Desde que esse seu estudo em menos horas seja feito com qualidade e com método. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Ah, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal Como Estudar, do professor Rubens Sampaio, aperte o sininho preto para você receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha com seus amigos e, como eu falei no início do vídeo, não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.